Hoje estamos fazendo aqui um pequeno passeio de charete e nesse passeio eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa cidade, da região. Vai levar uma hora e meia o passeio e vou mostrar para vocês vários ângulos da cidade. Que as pessoas estão conseguindo, mas não só a gente, mas só para a gente. Eu vou pegar uma hora e eu vou pegar um pouco da. Eu vou pegar um pouco a hora e vou pegar um pouco de trabalho. Eu vou pegar uma hora e vou pegar um pouco de trabalho. Então, vamos lá, vamos lá. E aí . E aí Esse é o chão. Tem que saber manobrar também nessas situações. Olha só. So, wollen wir hier aufsteigen oder warten wir noch ein bisschen? Wollten noch mal testen. Aber es ist immer so, wenn es kommt, dann kommt es immer ein Eis anwahl.